Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? O maior aprendizado pra mim, eu diria que é conviver com a diferença. Saber conviver com a diferença. Com a diferença de opinião, com a diferença de cultura, com a diferença física. Saber contornar as situações. Esse aprendizado que o UFS me deu foi... Não tem como tirar. A gente fala que a gente tá promovendo a paz entre os povos. Uma organização que surgiu após uma guerra, pra que não tivesse mais guerras. E aí, às vezes, uma pessoa pergunta, tá, mas não tem guerra. Nós temos uma mini-guerra todo dia. Pessoas que pensam diferentes, que não conseguem conversar, que não conseguem se conviver, não conseguem tolerar. Então, na verdade, o que a gente disse a respeito de uma guerra é pra fazer no dia a dia. Vai ter opinião diferente, vai ter ideias diferentes, posturas diferentes. E a gente tem que saber conviver e lidar com elas, contornar e atravessar por esses momentos sem criar cicatrizes ou feridas. Então, esse aprendizado de saber ouvir, escutar, analisar, parar e depois tomar uma atitude pra qualquer coisa na vida. Esse é o grande, acho que é o grande aprendizado que eu levo do IFS. Então, tudo que a gente conseguiu construir até agora, pra não deixar a peteca cair, não deixar voltar atrás, a gente precisa ser tolerante, analítico, ouvinte e não agir exageradamente com a emoção. A IFS é muita emoção. É muita emoção porque as pessoas estão lidando com emoções todo o tempo, todos os dias, emoções fortes. Então, os voluntários são muita emoção e pouca razão. E a gente tem que, cada vez mais, utilizar do nosso conhecimento da organização pra poder passar por isso. E a gente tem que, cada vez mais, usar do nosso conhecimento da organização pra poder passar por isso.